Dia de nuvens no céu Trânsito do lado do chão Preso no mal à cheia A concha fugindo do som Já a beira de sumir Afundo na maré que vem O motorista me sorri Viver por as as simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo só pra mão E a cansa que pede piso Movendo um fim feito branco E as nuvens a passar No céu flutuar As coisas não vão se encaixar Se você se cobrar demais Disse não se enganar que sim Pai tá Então quando hai coisa aperta E cedo este ver pra um tris Lembre o que ele diz Viver por as as simples Um dia pra ser feliz Tirando o tempo só pra mão E a cansa que pede piso Ou vem de um fim preto branco E as nuvens a passar Eu não sei flutuar E as nuvens a passar E as nuvens a passar É esse simpes Um dia pra ser feliz T También hat um tempo só pra mão E a cansa que pede piso Vende um fim preto branco E as nuvens a passar Vamos ser flutuoso